Alô meus saqueiros de todo o Brasil Limpo Imperador Lavei minha S10, voltei meu paredão Olhei-te uma blitz, não vou dirigir não Peguei a minha eba e fui pra vaquejada Eu vou tomar cachaça, só volto de madrugada De égua não dá multa, vá com metruda não Eu tô na vaquejada, botando o boi no chão O bigode fininho, cabelinho na régua Eu vou pra vaquejada, montado na minha égua O bigode fininho, cabelinho na régua Eu vou pra vaquejada, montado na minha égua Chega pra cá meu irmão, pobre-se o Silvão Deixa comigo Imperador Olha lá, lavei a S10, voltei meu paredão Olhei-te uma blitz, não vou dirigir não Selei a minha égua e fui pra vaquejada Eu vou tomar cachaça, só volto de madrugada De égua não dá multa, bafomto não dá não Eu tô na vaquejada, botando o boi no chão O bigode fininho, cabelinho na régua Hoje eu vou pra vaquejada, montado na minha égua O bigode fininho, cabelinho na régua Hoje eu vou pra vaquejada, montado na minha égua O bigode fininho, cabelinho na régua Eu vou pra vaquejada, montado na minha égua O bigode fininho, cabelinho na régua Eu vou pra vaquejada, montado na minha égua Obrigado meu irmão Fabrício Silva Minha canetinha de ouro, tamo junto, valeu!